Então, você precisa gerar o problema para depois aparecer voluntariamente como uma solução. O governo é uma espécie de incendiário que depois de gerar o problema aparece voluntariamente como um bombeiro, dizendo assim, bom, agora que temos aqui o incêndio, eu preciso de uns cobrezinhos de vocês aí para resolver o problema. É assim que funciona, esse é o truque do negócio. É dizer, o governo manda matar o pai e a mãe, depois pede clemência alegando que é órfão. Essa é a estratégia que se usa. O que eles estão fazendo é o seguinte, como é que você faz para aumentar o tamanho do Estado? Vamos pensar como se nós fôssemos socialistas querendo implementar aqui o socialismo. Então, eu tenho aí uma economia produtiva, a gente que trabalha, eu tenho que tirar o dinheiro do bolso deles. Mas eles, obviamente que eles são submissos, porque afinal de contas eu sou o poder e eles não são, eu posso fazer muito, eu posso editar uma medida provisória no apagar das luzes do ano, como foi feita com essa 323, eu posso fazer aumentos escondidos de impostos, eu posso fazer uma porção de coisas sorrateiras. Mas eu preciso de uma certa legitimidade mesmo assim, quer dizer, eu preciso mostrar alguma razão para a população para fazer isso. Olha, então o que eu tenho que fazer? Qual é a estratégia fundamental que você e eu usaríamos caso estivéssemos no lugar deles? Nós temos que criar a ideia de que todo mundo na sociedade é inimigo de todo mundo. Porque se todo mundo é o mundo, então tem que ter alguém que faça uma espécie de arbitragem dessas inimizades. Essas inimizades têm que ser arbitradas por alguém e esse alguém é o Estado. Então, como é que eu faço isso? Eu crio, por exemplo, um incentivo absolutamente sem cabimento a todas as reivindicações de minorias. Eu crio a ideia de que os pretos são inimigos dos brancos, ou o contrário. Eu crio a ideia de que os homens e as mulheres são inimigos. Imagine, o planeta Terra tem 7 bilhões de habitantes. Mas se fosse, se não fosse. Claro que não tem 14 bilhões de homens e mulheres que geraram 7 bilhões, porque alguns são irmãos, né? Então, deve haver pelo menos mais, um pouco mais do que 7 bilhões de homens e mulheres que já existiram e que produziram esses 7 bilhões de habitantes que tem hoje. Será que a humanidade que foi capaz de reunir homens e mulheres voluntariamente para produzir 7 bilhões foi feita? Se esse processo foi feito por um processo de inimizade e de conflito, você acredita nisso de verdade? Você é inimigo da sua mulher? A sua mulher é a sua inimiga? Será possível que a gente imagine que homens e mulheres são de fato inimigos e que é preciso ter uma intermediação do Estado para que eles deixem de ser? Assim, não, é justamente isso que é mesmo. Ou seja, então o que acontece quando você precisa criar um super Estado com superpoderes? Você precisa inventar briga em cada canto da cidade. Então, você tem que inventar a ideia de que o cartola do futebol é inimigo do torcedor, aí você gera um estatuto do torcedor. Você tem que criar a ideia de que o jovem é inimigo do velho, então cria o estatuto do idoso. Tem que criar a ideia de que o branco é inimigo do preto, então você cria as leis de proteção e de antipreconceito racial. Tem que criar a ideia de que os patrões são inimigos dos empregados, daí tem que criar a justiça trabalhista e mais o PROCON e não sei o que, que o consumidor é inimigo do patrão. Então, como é que é feito isso? É feito de uma maneira que pareça que todos os indivíduos na sociedade estão em embate, estão em distúrbios, estão em inimizade permanente. E como todo mundo, então, não para de brigar, quem é que aparece para resolver o problema? É o sacro santo Estado que aparece, então, com seus mecanismos repressores e que, para que possam existir, precisam ser financiados pelo dinheiro da gente mesmo e que diz assim, não, eu que sou Estado, eu sei melhor como faz para lidar com a relação homem e com mulher. Então, para você compreender bem o que é que significa isso, esse conjunto extraordinário de legislações ditas de natureza social são simplesmente uma armadilha que estão pondo no seu trajeto, no seu trajeto, que é financiado com o seu dinheiro para controlar tudo. Não aceite uma coisa dessas. O Estado não tem que se envolver em assuntos privados. Se tem algum empresário que não atende bem a você, faça a única coisa que você pode fazer, não compre mais. Conte para todo mundo que trata-se de uma empresa vigarista e picareta. Mas não vá correndo pedindo de ajuda para a polícia, isso é bobagem. Se uma mulher receber uma cantada de um homem, faça como toda mulher fez até hoje. Coloque-se na sua posição de superior de poder sobre os homens e não dê a mínima. Agora, eu acho inacreditável isso. As mulheres, que uma mulher comum tenha um controle absoluto sobre qualquer homem. É claro, pode ter um outro maluco que é incontrolável. As mulheres mandam na relação, estabelecem o enredo. Agora, uma mulher levou uma cantada, vai correndo pedir ajuda para a polícia. Vocês já imaginaram que país ridículo que é esse que nós estamos criando? Nós estamos infantilizando todo mundo. Como é que você infantiliza todo mundo? Você cria a ideia maluca de que todo mundo é inimigo de todo mundo, e aí traz o Estado pleno e potenciário, que agora, em vez de produzir produtos físicos, em vez de andar na economia, fica tentando controlar o que nós falamos, o que nós dizemos, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Vocês acham que isso é pouco totalitarismo? É muito melhor pegar os milicos autoritários, porque esses milicos não querem conquistar a sua mente, não querem produzir o teu enredo. Eles não querem que você veja o filme X ou Y, mas eles não querem que você pense de outro jeito. Essa situação que nós vivemos hoje é de um totalitarismo típico daquilo que Orwell escreveu em 1984. É uma espécie de Big Brother que sabe tudo o que você diz, sabe tudo o que você lê, tudo o que você escreve, daqui a pouquinho está o governo olhando a internet, com o direito de entrar no mérito das suas mensagens, e essa gente, então, fica controlando você com o seu próprio dinheiro. Esse é o problema fundamental que nós precisávamos, contra o qual nós tínhamos que nos rebelar um pouco, pelo menos a gente tinha que ficar chateado com isso. Agora, a pior situação de todas é a gente entrar nessa história como ingenuamente, ainda achando muito bonito que tem a lei disso, daquilo, o estatuto daquilo, o estatuto do outro. Imagine se tem cabimento, uma coisa dessa. Pense um minuto que você vai perceber que não tem sentido, nem tem cabimento. Mas pense, tá? Saia um pouquinho da hipnose coletiva e comece a perguntar assim, será que isso está certo? Faça a mesma coisa que você pode estar fazendo comigo agora, com o conjunto das regras que estão hoje aí atuando para criar a sociedade do jeito que ela é. Estou falando de organização criminosa. Aconteceu um fato semana passada. Minha mãe trabalha num posto de saúde. Aí teve um pessoal que assaltou o posto armado, trancaram o pessoal todo na sala e tal. No outro dia, foram reclamar para a secretária de saúde. Sabe o que foi que ela falou? Que se colocasse o segurança armado, poderia ofender a comunidade. Ah, olha só, olha que coisa mais linda. Quer dizer, o segurança armado seria ofensivo à comunidade. O que não ofende é o cidadão apanhar, ser assaltado, levar tiro, aí pode, né? Isso não ofende a comunidade. Mas é claro que esse pessoal está favorecendo o banditismo porque isso é útil, isso é estratégia revolucionária. Isso é mais antigo do que andar para frente. Isso foi feito na Revolução Francesa, foi feito na Revolução Russa, foi feito na Revolução Chinesa. É sempre assim que os caras fazem. É o que eles chamam pressão de cima e pressão de baixo. Por baixo você libera o banditismo para transformar a sociedade num caos. E de cima você cria um monte de regulamentos opressivos. Então se você não é perseguido pelos bandidos, você está sendo perseguido pelo governo. Chega uma hora que você não aguenta mais. Então isso vai criando o caos social, vai criando o ódio, como é que se diz? Generalizado, a suspeita generalizada, e tu vai desmontando a sociedade. E fazendo com que só fiquem de pé os partidos revolucionais e as organizações de esquerda, que a essa altura já são as organizações criminosas. E a essa altura, esta somatória de organizações de esquerda e gangues criminosas já é mais poderosa do que o Estado no seu conjunto. Eles absorveram o Estado. Quer dizer, tudo isso que tantos brasileiros estão sofrendo não são casos individuais, não são exceções, não são casualidades. Isso é estratégia. A pessoa tinha que estudar isso para entender o que está acontecendo. A proteção ao agressor e... E nada para o... Agora, aqui tem gente querendo fazer a mesma coisa. Não conseguiram. Mas que querem, querem. Quer dizer, proibir o cidadão de ter armas, de maneira que só os bandidos ficam com armas. Aqui, você vê, as regiões onde se tem mais armas é onde tem menos crimes. Isso aí está provado no mundo inteiro. Na Inglaterra, proibiram as armas, a criminalidade subiu extraordinariamente. E ainda fica o Times falando mal dos Estados Unidos. Como se aqui fosse a sociedade violenta. Aqui não é a sociedade violenta. Aqui, comparado com o Brasil, aqui é a sociedade mais pacífica, ultra-pacífica. Aqui, você tem o dobro da população e você tem dez vezes menos crimes do que no Brasil. Você vê que ao longo dos últimos tempos, o governo tem lançado uma série de novas legislações e regulamentos que oprimem o cidadão por tudo quanto é lado. Então, regulamentos desarmamentistas, trabalhistas, ecológicos, gayzistas, africanistas, criancistas, etc. Que, se você for ver direitinho, cada cidadão brasileiro estará sempre fora da lei. Porque algum desses regulamentos vai pegá-lo. Então, se todos os cidadãos são colocados fora da lei, isso automaticamente coloca o governante na posição confortável de que ele pode destruir qualquer pessoa ou grupo que ele deseja a qualquer momento. Então, só resta selecionar quais que lhe interessa destruir e quais que lhe interessa manter. Ao mesmo tempo que existe essa pressão de cima, que você vai acumulando regulamentos cada vez mais opressivos sobre o cidadão, você dá rédea solta aos bandidos. E dá rédea solta aos bandidos por um motivo muito simples. O governo tem essa parceria política com as Farc, que está bem documentada, não só nas atas do Foro de São Paulo, mas na constante troca de mensagens em que um fica fazendo agradinho no outro e também fazendo as constantes visitas em que os líderes das Farc são bem recebidos e protegidos. Se mostra, por exemplo, nessa recente iniciativa do PT e tão logo foi preso o representante das Farc é que houve uma mobilização nacional do PT para soltá-lo, exatamente como aconteceu com os sequestradores da Abílio Diniz e Washington Oliveto. Quer dizer, isso já basta para mostrar a articulação entre organizações legais e ilegais. Então, isso quer dizer que o que acontece na área da segurança não é que o governo é omisso, não, o governo está agindo, ele está agindo a favor da bandidagem, porque isso lhe interessa. Agora, também lhe interessa eliminar duas ou três quadrilhas que são concorrentes das Farc. As Farc hoje já tem praticamente o monopólio do tráfico de drogas no Brasil, mas havia ainda umas outras quadrilhas antigas que provavelmente não quiseram entrar no jogo da Farc. Então, essas são perseguidas e o governo, então, mostra lá os traficantes presos para se glorificar de estar restaurando a ordem e a justiça. Mas o fato é que, a prova de que não está restaurando a ordem coisíssima nenhuma é que o Brasil é o único país do mundo onde o tráfico de drogas está crescendo. Num mundo inteiro ele está estacionário. No Brasil, segundo dados da ONU, ele cresce 10% ao ano. Muito obrigado.